Olá, o Vitrini Brasil de hoje te leva até Santa Catarina para conhecer a tradição germânica no município de Pomerode. O meu avô se emociona vendo ele tocar porque lembra muito mais dele. E conferir a visita anual das baleias francas no litoral catarinense. É aqui, ao sul-estado de Santa Catarina, que nascem os primeiros filhotes das gigantes francas. Você vai acompanhar como é feita a rapadura artesanal no Mato Grosso. Ela fica totalmente docinha por conta da garapa. Velejar com o Projeto Grael em Niterói, no Rio de Janeiro. O Tobin trouxe uma medalha de ouro, o Leste trouxe uma medalha de bronze. E naquele momento a gente já teve o apoio para os primeiros passos do Projeto Grael. O Vitrini Brasil entra no ritmo asiático que contagia milhares de jovens mundo afora. O André Vasco foi no Centro Cultural São Paulo conversar com uma turma apaixonada por K-pop. O Vitrini Brasil está no ar. O Vitrini Brasil de hoje veio desvendar, adentrar no universo fantástico, colorido e muito alegre do K-pop, Korean Pop, ou se preferir, música popular coreana. Diversos grupos brotam. É uma febre mundial. Então vocês eram as doidinhas que estavam na porta. Eu acho que esse foi o segredo deles, eles começaram em uma empresa pequena, eles eram pequenos, até então eu estava começando, eu estava treinando só. Eu acho que quando eles começaram a ser mais eles, não ser tão moldado assim, aí foi que atraiu o povo, as pessoas e fez a gente se apaixonar e perceber que eles também são gente como a gente. Então no meio dessa industrialização existe a verdade? Sim, o BTS tem. Gente, existe tanto que vocês estão aqui, vocês estão dançando, isso é uma terapia para vocês. Foi o BTS que trouxe essa diferença, eu acho que por isso eles estouraram tanto, por mostrar quem eles são de verdade para as pessoas. E tentar se aproximar delas também. O que fazem vocês aqui dividindo o espaço com esse monte de gente dançando e uma poluição sonora danada? Eu acho que é meio que o que faz todo mundo vir aqui, eu acho que é nosso amor pela dança, o quanto isso ajuda todo mundo. Foi por isso que a gente começou um grupo também. São grupos profissionais e amadores, eles remontam muito as coreografias dos clipes, e é muito interessante ver essa diversidade multicultural. Quantos anos vocês têm em média? Eu tenho 20. Eu tenho 18. Eu tenho 18. 14. 13. 19. Você tem 13? Como vocês descobriram o K-pop? Porque para muita gente, escuta K-pop e não sabe o que é K-pop, ou nunca fez ideia do que é o K-pop. Eu costumo falar que, tipo, você coloca a Gangnam Style, eu acho que foi o primeiro contato do K-pop para o mundo. Todo mundo gostou de K-pop, né? Aí agora você fala, não, não gosto, nunca vi. A Gangnam Style. 2012, todo mundo era K-pop. O mundo inteiro era K-pop, ninguém sabia. Tudo começou em 1992, na Coreia do Sul, quando um grupo chamado Seu Taiji & Boys, um trio na verdade, participaram do concurso de talentos. Não só eles perderam, como foram eleitos, o pior participante daquela edição. Mas o público não concordou. E aí, transformaram eles num fenômeno. Surge aí o fenômeno K-pop. E é legal que saiu da Kinecho, Estados Unidos, só, Reino Unido, tipo, tá popularizando outros lugares, eu acho isso importante. Meu pai, ele meio que brinca comigo, falando, ai, mas você é japonês, você não sabe falar uma palavra japonês, mas coreano você sabe. Aí você falou, arigatou, pai. Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Que doido isso. E parece que tem um movimento muito grande de ocidentais, que não tem nada a ver com o movimento coreano, que tá fazendo aula de coreano só pra aprender a cantar. Você também vai? Sim. Fala alguma coisa em coreano pra mim. Annyeonghaseyo. Janan, Katarina. Também te adoro. O que que você disse? Eu falei, olá, eu sou a Katarina. Prazer. Tudo isso pra falar olá, eu sou a Katarina? Poxa vida! Uma linha de produção massificada que cria os seus idols ou ídolos que formam os grupos de K-Pop, uma indústria multimilionária que hoje gera cerca de 5 bilhões de dólares. Música Eles são basicamente criados pela empresa. Tipo, a maioria tá lá desde que elas eram pequenas, assim. Tem um caso muito comum da menina do Twice, um grupo de K-Pop da JYP, que ela começou a treinar com 10 anos. E ela só foi lançada na carreira dela quando ela tinha, tipo, 20. Então elas ficam muito tempo treinando. E eles são colocados nos grupos, assim, tipo, bem pensado. Essa pessoa vai ficar com essa pessoa, porque elas são parecidas e elas têm alguma coisa, assim, tipo... É, em tamanho, altura... Tem uns que não podem nem namorar, né? São moldados pra ser assim, né? Acho, desde o começo. E é na cultura deles também. Na Coreia, eu acho que já é a cultura deles ir com essa intenção, da intenção de ser o que a empresa quer. Vocês já sofreram bullying por gostar de K-Pop? Todos os dias. Todos os dias. Eu acho que é mais pela xenofobia deles serem olho puxado. Sério? Existe isso? Muito, muito mesmo. Ainda mais do que adolescente. Na própria família. Na própria família. Minha mãe fala que eles são todos iguais, todos têm cara de menina. E ela não sabe porque eu fico vendo tantas vezes o mesmo vídeo, as mesmas danças, os mesmos... Ela fala que tem alguma coisa no vídeo que deixa você viciada, assim, que você vê várias vezes, mas... E tem alguma coisa que deixa viciada no vídeo? A beleza deles. A beleza deles. A beleza deles. Une mais as pessoas também. Eu acho que todo mundo tem um propósito pra estar aqui. Ajudou... Todo mundo... Não só tipo K-Pop, mas enfim, a dança, o grupo, ajudou todo mundo de uma forma pra estar aqui. Então, acho que faz bem pra todo mundo. Não é só um, ah, eu gostei e vou copiar. Que legal, gente. Eu não tenho mais nada o que falar. Vocês são demais. Obrigado. Você vai com a gente até Pomerode, em Santa Catarina, conferir a tradição alemã preservada com muito orgulho pelos imigrantes germânicos que colonizaram a cidade. O Vitrine Brasil está aqui hoje em Pomerode, que fica a 175 km da capital de Santa Catarina, Florianópolis, no chamado Vale Europeu. Não é preciso andar muito pelo município pra entender o porquê que ela recebe o título da cidade mais alemã do Brasil. Os primeiros imigrantes desembarcaram no século 19, vindos da região da Pomerânia, no norte da Alemanha. Até 1959, o município fazia parte de Blumenau. Hoje, possui um pouco mais de 30 mil habitantes, que mantém hábitos e costumes dos antepassados. Dentro de muitas casas, é comum falar em alemão. A tradição passa dos avós para os netos. É a primeira língua que eles têm contato na vida. O português é aprendido só depois. E como é que fala português tão bem assim pra gente? É tranquilo? Como é que é? Não é tão tranquilo. Não? Por quê? Porque a gente não sabe. A gente não tinha estudo só até a Quarta Série. Era pouco. Eu arredondei se só era alemão. Por que vocês falam alemão e não poderiam falar em português, por exemplo? Pra manter a tradição, né? Senão, daqui a um tempo, não vai ter mais. E com isso, talvez, nossos filhos levem adiante, depois, com os filhos deles, pra continuar essa geração, passando de pai pra filho. O Mikael, o caçula da família, estuda em uma escola bilingue. Pomerode tem três com esse método de ensino na rede municipal. Disciplinas como ciências, matemática e gramática são lecionadas em alemão e português. A nossa língua mãe aqui, no caso, é um português, mas nós ainda temos na nossa cultura pessoas que a língua materna deles é o alemão. Então, e nós temos que manter. É uma tradição que não podemos deixar morrer de forma nenhuma. E tem um instrumento musical vindo com os imigrantes que está unindo gerações, o Bando Neon. A origem dele foi em meados de 1850, ele foi feito pra tocar em igrejas, pra fazer os cultos e tal, onde, dependendo das regiões mais do interior, não tinham os órgãos de tubo. Então, o pastor levava o Bando Neon e fazia as canções. A Maitê, com 13 anos, da família que a gente conheceu antes, toca a um. Ela se interessou por influência de uma amiga. É difícil? Eu não acho tão difícil. E pretendo seguir carreira tocando? Como é que você vê no futuro? Eu pretendo sempre continuar tocando e estudar mais. E a gente está com o Vinicius, ele tem apenas 6 anos, mas vem de uma família, né? A mãe dele está aqui, que desde a data da avó dele que toca esse instrumento. Conta mais pra gente sobre isso. Isso. Nossa família é toda de músicos. Então, ele tem uma influência musical já desde pequeno. E como é que é pra família resgatar essa tradição? Ah, é um orgulho muito grande, né? O meu avô se emociona vendo ele tocar, porque lembra muito o pai dele. Muitas famílias preservam os costumes germânicos dentro, mas também fora de casa. O projeto da FURB, a Universidade Regional de Blumenau, do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Prefeitura de Pomerode, está mapeando e preservando as casas na técnica em Chaimel. Marco, por que é importante essa preservação? Bom, a preservação é uma ferramenta de cidadania. Uma comunidade que consegue se reconhecer no espaço onde habita, é uma comunidade que consegue gerenciar o seu próprio desenvolvimento para o bem-estar de todos, coletivamente. E não dá pra falar da tradição germânica sem passar pela culinária. Pomerode promove anualmente um festival gastronômico. Na parte salgada, o Eisberg, que é o joelho de porco, e o Guilfelte Ende, o marreco recheado, não podem faltar na mesa de uma família germânica. E sobremesa, a parte doce da festa? A parte doce, Pomerode, ela é assim, especializada em preservar todas as receitas trazidas pelas avós. Então, as bolachinhas decoradas não faltam o ano todo, cucas das mais variadas e ali a gente ainda tem um strudel de maçã quentinho com a calda de... o molho de baunilha também, que não pode faltar. Quem visitou, curtiu. Muito, muito, é muito gostoso o ambiente, é muito bonito, muito bem decorado, perfeito. Bom pra passar com a família. Mais uma delícia, a família, sim. Tem um friozinho gostoso, pra gente que vem de um lugar quente é diferente, mas assim, muito agradável, as pessoas calorosas, e aí aproveitando aqui, né, o momento da cidade de Pomerode. São nos meses de julho a novembro que as baleias francas visitam o sul do litoral catarinense, despertando a curiosidade de quem quer ver de perto as gigantes. As francas optam por um estilo de vida nômade, nadam milhas e milhas em busca da sobrevivência. Quando não estão por aqui, elas habitam a Antártida. Por lá, a missão das grandiosas é comer, comer e comer, pra criar um estoque de gordura que ao longo da viagem até o Brasil vai sendo absorvido pela espécie. E depois de uma jornada de mais de 3 mil quilômetros em busca de águas mais quentes, é aqui, ao sul do estado de Santa Catarina, que nascem os primeiros filhotes das gigantes francas. Por isso elas migram pra locais como aqui, o litoral sul do Brasil, procurando essas inseridas protegidas e águas, vamos dizer assim, menos frias do que na Antártida, porque nesse período nosso de inverno não dá pra dizer que a água aqui é quente, né, mas pra gerar esse filhote e cuidar dele nos primeiros meses de vida até que ele tenha condições de viajar de volta pra Antártida. No porto da cidade de Imbituba tem o programa de monitoramento das baleias. Os pesquisadores acompanham as boas-vindas às gigantes pra informar as embarcações a chegada de cada uma delas. Veja, se tem alguma baleia na área do porto e tá tendo alguma desatracação ou algum navio vindo atracar, a gente faz toda a comunicação com o intuito de preservar a baleia de qualquer possível molestamento. As baleias francas podem chegar a 18 metros de comprimento e pesar cerca de 60 toneladas. Na temporada do ano passado, foram cerca de 280 baleias avistadas, número recorde na história da Rota da Baleia Franca. Por isso, a importância de preservar esse bem que a natureza presenteia para quem visita o sul de Santa Catarina. Daqui a pouco, a rapadura artesanal. O Vitrime Brasil te leva até o Mato Grosso para acompanhar a produção da rapadura artesanal, uma tradição familiar da Vila de Bom Sucesso. Um lugar conhecido pelo sossego e pela tranquilidade. E é isso que tem atraído os visitantes aqui neste ponto turístico. Seja bem-vindo a Bom Sucesso. Bom Sucesso fica a 18 quilômetros de Cuiabá. É um dos distritos do município de Vazia Grande e de fácil acesso. O senhor mora aqui em Bom Sucesso há quanto tempo? 75 anos. Ainda continua um lugar gostoso que dá para sentar na calçada, conversar com os vizinhos? Dá. Dá tranquilo, sossegado. Por que a senhora gosta de morar aqui? Ah, eu gosto porque nasci, meus pais, minha mãe, tudo era daqui, né? Um lugar tranquilo para a gente viver. Um dos grandes atrativos de Bom Sucesso são os engenhos de rapadura artesanal, como este daqui. Tem mais de 100 anos, veio dos Estados Unidos e foi por muitos e muitos anos a principal fonte de renda das famílias aqui dessa região. E por isso nós estamos aqui para mostrar como é feito o processo da rapadura. É trabalhoso, é longo e também é feito na madrugada. Antigamente tinha duas atividades aqui, uma era da pesca e outra é a atividade da cultura da rapadura. Tinha 37 engenhos e todos tinham a produção da rapadura. Agora são três horas da madrugada e nós já estamos aqui na casa do seu Licínio, que ele vai mostrar para a gente o procedimento passo a passo para fazer a rapadura. Então vamos fazer? Depois de moer a cana, ele se formou uma garapa aqui, que o senhor não vê a quantidade de litros, mas é a quantidade do balde, né? E agora começa o outro procedimento, que ele vai coar aqui para tirar todos os fiapos, né? Tem que ter força, hein? Gente, esse trabalho não é fácil, não. Dá para discutir uma relação aqui? Está batendo taxa! Qual que é o tempo dessa fervura? Vai durar mais um bocadinho, porque está frio ainda. Ah, temperatura até mil graus. E tem gente que toma o caldo de cana gelado, mas há quem gosta de tomar quente mesmo. Ela, depois que está apurada, depende do organismo, né? O nosso organismo já está acostumado a tomar essa garapa assim. Muitos gostam dela frio, né? Mas eu já sinto bem ela quente. E esta é a nossa cuia da cabaça, que é feita da própria natureza. O senhor Licínio passou todo o tempo mexendo, porque se parar, o caldo transborda. Depois que começa a borbulhar, então é retirado o tacho para continuar mexendo mais um pouco. Agora são exatamente 8h30 da manhã. Nós estamos acompanhando essa produção desde as 3 horas da madrugada. O ponto exato, fala para a gente qual que é. É quando começa a desgrudar da panela? É, quando começa a descecar, né? Está pronta a rapadura. Finalizou o processo e são exatamente 8h35 da manhã. Ou seja, é trabalhoso. Ela fica totalmente assim, docinha, né? Por conta da garapa. E aonde ela é comercializada, essa demanda que vocês fizeram agora? Aqui mesmo. Aqui mesmo na comunidade, né? Ou seja, a matéria-prima é daqui, a mão de obra e até os clientes são tudo daqui, né? E o valor que é vendido aqui para a região? A gente vende por 10 reais. Ah, sim, 10 reais. É um preço bom, né? E quem reclamar tem que vir fazer para ver o trabalho que dá para fazer. E parabéns! O Projeto Grael em Niterói, no Rio de Janeiro, tem o objetivo de democratizar o acesso à prática do esporte da vela, contribuindo para a transformação social na vida dos jovens. Estamos a caminho do Projeto Grael e você vai conhecer junto com a gente. Localizado na cidade de Niterói, o projeto tem como objetivo promover a inclusão social de jovens de camadas sociais de baixa renda, gerando sua participação no esporte da vela e também sua inserção no mercado de trabalho do setor náutico. O Projeto Grael surgiu logo depois dos Jogos Olímpicos de Seul. Na verdade, a gente tinha idealizado naquela época, com a tentativa de fazer uma escola pública de vela. E aí veio a ocasião dos Jogos de Atlanta, que o Torben trouxe medalha de ouro, o Lasz trouxe uma medalha de bronze. E naquele momento a gente já teve o apoio para os primeiros passos do Projeto Grael. E ali fica a sede do projeto, que está fundada desde 2000, aqui em Jurujuba, onde os alunos aprendem um pouquinho mais sobre o esporte e também sobre os projetos ambientais. Atualmente, o Instituto atende pessoas com idade entre 9 a 29 anos da rede pública de ensino. Os estudantes possuem à disposição aulas de natação, canoagem, vela e informática. Para os alunos de 16 a 29 anos, há uma preparação específica para atuar no mercado de trabalho do setor náutico. Pensando nisso, eles contam com aulas de fibra de vidro, mecânica de motores diesel e de popa, incluindo a capotaria e marcenaria náutica e instalações eletroeletrônicas para bar. 124 volts. Aqui está em baixíssima tensão? Está em baixa. Os alunos precisam passar pelas etapas com bastante dedicação e amor para que consigam aprender e avançar de nível. E pelo que percebemos, isso não é muito difícil para eles nem para os professores que ensinam com muito carinho. Acho que se você fizer aquilo pensando que você vai fazer o bem para o próximo, acho que não tem referência. Mas é lógico que é aqui, por ter sido o meu primeiro esporte, o meu primeiro projeto social. Para mim é super, extremamente importante, muito bacana. Muito respeito, amizade, ensina muitas coisas. A coisa muito espetacular, você vendo que você está plantando uma semente boa nessas crianças. E algumas alunas que já competiram falaram sobre a sensação de participar de uma regata. Ah, é muito bom. O vento no rosto, tem que escurar, arribar. É muito bom. No começo eu estava nervosa, com um pouco de medo, mas aí eu e minha amiga Mariana falamos Não, vamos, a gente vai conseguir. Aí a gente foi. Bem legal, bem divertido. Aqui no projeto, os alunos não só aprendem a velejar ou a consertar o barco, mas também entendem a importância de preservar o meio ambiente através dos projetos ambientais que existem aqui no Instituto. O Águas Limpas é uma das principais iniciativas ambientais do projeto Gurael. A gente utiliza uma embarcação que faz a coleta do lixo flutuante aqui na Baía de Guanabara. Mas essa embarcação também é um instrumento de educação, de educação ambiental. Os alunos também participam desse projeto, realizando também a coleta do lixo, mas também fazendo uma reflexão sobre a questão dos resíduos na nossa sociedade, de onde que vem esse lixo que para aqui na Baía de Guanabara e o que fazer para transformar essa realidade. E eu vou ficando por aqui, porque depois de todo esse aprendizado, eu também quero me aventurar nesse mar. O Brasil passou por aqui. Foi um prazer compartilhar com você nossa cultura, costumes, problemas e soluções. Sempre querendo aceitar e contribuir para um país melhor. Vitrine Brasil fica por aqui. Um beijo grande. Música Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Música 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 Música